A gente percebe que tem nuvens aqui mais, no Rio Grande do Sul, aqui no Paraná, por enquanto o tempo tá bem limpo, né gente? Mas como eu já disse, tem previsão de voltar a chover, tanto no oeste quanto no sudoeste do nosso estado, a partir de quinta-feira. Mas hoje, terça-feira, o dia ainda é de sol. Vamos dar uma olhadinha lá, se deve chegar lá pra quinta-feira, e hoje aqui em Foz do Iguaçu podemos chegar a 30 graus. Então, bastante cuidado também com a umidade relativa do ar. Quando o tempo fica assim, a umidade relativa do ar cai bastante. A gente tá na faixa aí dos 33%, então é um estado de atenção, beba bastante água, tá? Passe protetor solar, cuide da sua saúde. Temos ainda aqui Francisco Beltrão. Em Francisco Beltrão, em Pato Branco, a mesma coisa emana, a partir de quinta-feira, tá? Tanto na região oeste, quanto na região sudoeste. Então, quinta-feira a gente tem aí um volume pequeno de chuva, mas na sexta esse volume deve ser maior. É o que está no radar da previsão do tempo, pelo menos neste momento. Se alguma coisa mudar, a gente vai estar aqui amanhã pra trazer mais informações pra você sobre a previsão do tempo, pra que você possa programar no seu dia, né? Saber se leva guarda-chuva, se não leva. E assim a gente vai ajudando você no seu dia a dia. Tchau, tchau.